Música Bragantino e Flamengo empatarem 1 a 1 na noite deste domingo em Bragança Paulista Uma partida repleta de marcação pesada, roubadas de bola e chances de gol Gabriel, de pênalti, abriu o placar para o Fla E Ítalo deixou tudo igual no segundo tempo, na partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão Se vencesse neste domingo, o Flamengo assumiria a liderança momentânea do Brasileirão Ficaria 1 ponto à frente do Internacional, que só vai a campo na quarta-feira Como empatou, o rubro negro parou nos 65 pontos Um ponto atrás do Inter, que vai abrir 4 de vantagem caso vença o esporte na quarta-feira Clayton talvez tenha sido o melhor jogador da partida O goleiro do Bragantino protagonizou ao menos 4 defesas importantes E uma delas parecia ter sido driblado por Bruno Henrique Mas esticou o braço e salvou o que seria o segundo gol do Flamengo Apesar do empate, o Bragantino segue vivo na briga por uma das vagas na Libertadores O time perdeu a oportunidade de ultrapassar o Corinthians na tabela E estacionou na nona colocação, com 48 pontos Mas segue a 5 pontos de distância do G7 Que vai virar G8 caso o campeão da Copa do Brasil termine entre os classificados para a Libertadores E a 5 pontos de distância do G7